Olá, essa música irá te ajudar a entender a potenciação. Para a melhor experiência, use fone de ouvido. Potenciação é uma matéria que não é difícil, não. Então preste atenção pra não te deixar de recuperação. Resume números grandes, facilitando a multiplicação. Fatores iguais e repetição, multiplicado sem exceção. Potenciação é uma matéria que não é difícil, não. Quando um número é multiplicado várias vezes, substituímos por uma base elevada pelo expoente. Potenciação é uma matéria que não é difícil, não. Três elevadas de...